Música Está começando o programa Resumo da Semana. Aqui você vai saber o que aconteceu de mais importante na Câmara Municipal. Foi aprovado o projeto do Executivo que reduz a carga horária dos assistentes sociais de 40 para 30 horas sem a diminuição salarial. A votação foi marcada pela presença de assistentes sociais nas galerias da Câmara. Essa redução de horário para todos vocês, para o setor, é importantíssima. Parabenizar aos assistentes sociais da cidade do Rio de Janeiro por essa grande conquista. Estou assinando nesse instante o autógrafo, encaminhando ao prefeito Eduardo Paes ainda hoje, para que seja transformado em lei, no máximo em dois dias. Parabéns a cada um de vocês para o subjetório. O Resumo da Semana está chegando ao fim. Se você quiser rever esse programa, é só acessar camara.rj.gov.br. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí